5, 4, 3, 2, 1, vamos! Sexta queda, tá chegando no fim, S mais 2 para conhecermos o grande campeão dessa terceira season da Pro League e quais são as duas equipes que vão representar o Brasil no dia 16, sábado que vem, no Grande Mundial? É, muita coisa pode mudar, mais uma vez o avião também mudando de rota, facilitando até o trabalho da Loud, que já caiu de cara em Shipyard vai lutear esse local com mais agilidade do que faria normalmente. Sou um cara antigo no Free Fire, antigamente a Shipyard era tipo a Brasília, tinha muito lute, muito lute, eu não sei o que aconteceu ali, parece que o drop rate acabou muito e a Cape Town é um lugar tão grande e eu acho que não tem lute, entendeu? Um lugar que teria que ser de trocação, um lugar mais requisitado. E eu vou te falar uma coisa, Red W7M, toda a queda, opa! Morato já punindo demais a W7M, tentando correr agora, subiu o cabalho contra ninguém, Morato vai só garantir eliminação e tudo bem, tudo certo! Mas Red e W7M, toda a queda e bermuda, cai e pique e sempre alguém dança! Sim! Não tá na hora de começar tipo, peraí, vamos tentar voltar! Eu acho que sabe o que que tá acontecendo? Eles tão falando assim, mano, vamos continuar na mesma cal, uma hora o time vai desistir, entendeu? E aí ninguém tá desistindo da cal! Pensei exatamente a mesma coisa, a gente já viu isso antes, durante a fase de grupo também, com o exemplo de observatório, até mesmo a Godi que por um momento estava caindo em Sentosa, mas quando viu que algumas equipes estavam começando a avançar pra aquele local, já se adaptou e mudou, mas é aquela coisa também que eu falei no início da transmissão, o domínio de espaço aqui pra essa final é essencial pra você conseguir uma boa pontuação e consequentemente as primeiras colocações, quem sabe o título, por isso as equipes não querem abrir mão desses espaços, é aqui que a gente vai cair e quem vier vai ter que vir pra cima! Eu reparei que a lateral do mapa ali tá ficando praticamente vazia, todo mundo tá caindo em pique, entendeu? E aí a Pencai em Bimazaki, todo mundo que é na pique já não tem loot mais pra ninguém, né? Perfeito, fixa, tá em clock, Corinthians ali muito tranquilo, Corinthians que tem cal fixa também em clock e a galera respeita, ninguém quer dar molho. Respeita a B8 também ali no Sentosa, entendeu? Eu diria até que todas as equipes basicamente tem cal fixa, estão com cal fixa. A God sempre caindo aqui mais a oeste, a B8 em Sentosa e muito consistente todas as equipes. E olha só o que eu disse no início, quando nós estávamos acompanhando o avião, a Laude luteando rápido, o shipyard já começa a descer pro centro do mapa. E uma ótima cal, já pega o meio da safe ali e fica tranquila. Exatamente, é por isso que eu sempre falo que quando a safe trola, eu até gosto, porque as equipes vão pro centro e aí a safe trola, aí você tem que se adaptar de novo. A W7M tá querendo invadir ali a B8, né, o Haidt? Quem fazia muito essa cor inversa era a Cade. A Cade fazia muito, que dropava muito em Mars, subia, fazia a rotação para a Factor e fazia exatamente o contrário de ship para o plantejo por ali. Mas, vamos vendo, porque a Ryze agora fez a, exatamente, caiu em Mars e foi subindo. W7M, difícil a vida deles, né? Cai em um lugar, tem time, vai pra outro lugar, já tem outro time. Tem que tomar cuidado e precisa ser muito inteligente nesse tipo de situação. Realmente complicado, vamos vendo. Japa na telinha pra vocês, pelo King Raposo e o Japa. Então, os quatro jogadores da B8, duas equipes, 46 vivos, vai aplicar pra troca de MP40. Tentando correr no aberto, o Nefer conseguiu fazer a passagem. De cima do lixinho, ele pegou a informação, mas não foi o suficiente pra garantir a eliminação. Ainda de volta, trabalhou a granada, nada demais e fechou cirurgicamente para a Factor. Exatamente, a região de Mars Electric, Poshinok e Factor será essencial. Nesse momento, é o Isaac Sky que tem uma certa vantagem, já estava ali e terá mais tempo pra esperar as outras equipes avançarem. É, com certeza, a Laude pode se complicar um pouco ali, vindo pra safe, né? Olha aí, ele viu agora, mandando bala demais. Nossa, mas tá atirando rápido essa escarra, rapaz. E até, até meio emocionado agora aqui, pegou com colete 3, colete 2, perdão, e o capa 2. Pode dar uma melhorada, né? O paduzinho vai fazer bem pra ele. E eu fiquei sabendo que vai lançar 4 personagens, né? Pra usar. Vai? Não sei, eu fiquei sabendo disso aí. Eu sei, o It tá tendo informação privilegiada. Já tendo informação privilegiada, eu acho que seria uma mudança muito interessante, porque, pensa que os 3, as 3 habilidades mais utilizadas, Hayato, Kelly, Paloma e também dá pra utilizar a Laura, também é muito utilizada. E é muito difícil você bater de frente com essas habilidades, porque elas são muito fortes quando unidas. Então, eu acho que um slot a mais vai, seria, né? Vai mudar todo o meta, né? Vai, mas, é, aí, informação privilegiada do Midizão, trazendo pra gente ao vivasso. Eu vou te falar, Moco, eu acho incrível. Moco é estratégico, né? Normalmente, por exemplo, o Coronel, falei com ele antes da final, e ele comentou. Eu, é, falo pros meninos que um tem que estar de Moco, e não é fácil conseguir que um dos meninos aceite jogar de Moco. Sim, jogar de suporte. Exatamente, mas é extremamente importante. É, particularmente o personagem que, a habilidade que eu, particularmente, que se adaptar ao meu tipo de jogo mais roubada, na minha opinião, é o Hayato. O Hayato. Penetração na troca, mas eu gosto de jogar avançado. Olha o P, o tesouro de vida. Lá em cima, será que vai cair no dote, né? Sim, ó, congelo. Pelo, de grão em grão, a galinha enche o papo. A darp dos 7Ms já estava em uma situação bastante desfavorável pra eles, e agora sim, foi finalizada de vezes. Tinha apenas dois jogadores, queria sobreviver um pouco mais, pra quem sabe outras trocações acontecerem no mapa, e eles conseguirem uma melhor colocação, principalmente na tabela, mas não rolou. Volta pro lobby, sem nenhum pontinho de ranking. E lembrando também essa nova personagem, eu acho que é a Shani, né? Como que é o nome dela? Shani. A Shani. Nossa, é muito boa. Muito boa. Todo mundo tá falando isso. Demais. As mudanças da Shani, ela que foi liberada para o Mundial Dodô, agora a mais chocada da progamer, ela troca como bem, Ryte no high ground, mandando muita bala pra cima da God. Solotov, vai só fazer na rotação, ele que tá vestido ali, fantasiado de bambam. Olha o Ruf. Fez o avanço ainda de olho, caiu ali em cima do... Tô tão chocando isso, já explode. E o amigo concertante, o Diagio Vazelli, muito machucado ainda. Chegando outro time ali por trás, né? Nossa. Banda a Karu em cada esquina, o Matokai, olha como vem agora a Pixar. 108, Pixar! Ele o level up, são tipos sem espíritos. E o Luigi só vibra junto com a torcida, porque ele falou, tem uma equipe chegando, e era a própria equipe dele. Eu nem sabia ainda, sentiu o cheiro, você viu? Sentiu o cheiro. Ponto ação. É isso aí, e essa trocação de RiseXcry e God no início é uma coisa muito interessante para todas as equipes, porque a God e a própria Rise estão batalhando pelas primeiras colocações. E agora, ao invés de ficar bem posicionada, como estava fazendo constantemente aqui, a God cai cedo. Acerto, perfeito, ali, olha o... E a God, que estava em cima ali no placar, né? Exatamente, estava na segunda colocação, antes da queda anterior, não essa, a outra. Está começando a aumentar o nervosismo. Eu confesso que essa é a sexta queda, depois só tem mais duas empurratórias, está começando a aumentar o nervosismo. A God caindo muito cedo na 11ª posição, o que favorece demais todas as outras equipes, como a Ana mencionou. Mas, mais ainda, Corinthians e Laude. Laude que tem a primeira posição nesse momento, e o Corinthians que tem a terceira, porque o Rise na quarta caiu, e God na segunda caiu também. Exatamente, temos uma tabela aparecendo, inclusive, com a quantidade de jogadores vivos e os abates, as equipes. Como já tivemos vários confrontos com a Mikara, bastante abates acontecendo, e agora mais trocação. Leve os impostos agora no Bru, também com 60 de vila, que eu vou fazer a rodação no aberto, acabou caindo! Guert lá do outro lado, o dobro foi eliminado pelo Benizinho. Galera da PEN, muito bem posicionada, pegou a informação, já garantindo dois piques ali, não um pique no Corinthians. É complicado, né? E é briga de gente grande, né? Sim, meu Deus. Meu Deus do céu, tem que tomar cuidado. E é crucial pra PEN, né? Vale na sexta colocação, precisa de cada ponto. O topo da tabela, muito embolado, as equipes com mais de mil pontos, mas pouquíssima diferença entre uns e outros. Já a PEN precisa de muitos pontos pra começar a entrar nesse bolo. Eu acho que é isso, está cometendo um erro ali, trocando bala com a B8, que está dentro da safe já. É, talvez um pouco complicado. Talvez, pegar pela direita, tentar arrumar um carro e pegar pela ponte. Não sei dizer, Raposo! É, mas ele é um surfista. Por pouco. Uma bala de raspão, acho que matava. Você sabe quando cai em esparaprunch na água, já morre direto, né? Sim, um abraço. Já abraça. Estava realmente morrendo um risco ali, Raposo agora mandando muita bala. Será que está conectando? Eu não estou vendo o dano subir, não sei, pode ser. Ei, rapaz. F.L. acabou tomando, dando demais ali. Ele vai dar esse def completamente no... Está dando gás, né? Não tem o que fazer, olha lá. Vai rotacionar pelo aberto, o Raposo parece que ainda não visualizou. O cara está... Ele quer... Ele não vai largar o osso de que está no gel. Olha lá. Já estão muito próximos da safe também, então estão bastante confortáveis. Mas enquanto isso está rolando, trocação de Corinthians e INTZ aparecendo ali no que o vídeo. É, rapaz, e o Corinthians está passando aí, hein? Opa. E INTZ eliminada. Opa. É, o ID aqui vai ao delírio. A nação corintiana também grita junto. Opa. Tira mais uma equipe aí, nove equipes vivas, bastante trocação acontecendo logo de cara. E vai lá, Uidi. É, o Bochecha e a WM, colete 4, capa 3. Está de blindão ele ali, Bochecha. A malvada também em mãos. Olha aqui aonde nasce, não some mais. E o amigo do céu, lá onde vai para cima, está tendo granada e tudo. Acabalhando granada, chamaram um dropinho, dois dropinhos chamados. Muitas graus, mas Mouco também foi utilizada por ali. Olha o avanço do Bochecha, vem a WM, ele vai para o Puxadonte. Eu não vi a segunda arma do Bochecha, vamos ver, o Vídex agora complicou para ele. Tentou recuar, atravessou pela cortina de fumaça novamente. Na câmera era, você acompanha, Bebe está por ali, Berna tomou um capa que não entendeu de nada. A Laude vem tipo uma avalanche atropelando a Black Dragon. Papa Kill saiu correndo, encontrou com a Red de frente. Foi eliminada a Black Dragon. Volta para o lobby, Black Dragon. E ainda tem trocação acontecendo, porque a Red Kenned aproveitou-se da situação para tentar se aproximar, mas a Laude continua com os quatro jogadores. E agora é um duelo iminente de Laude contra Redwidge. Como você tinha mencionado a MP40 ou M1014, foi o que eu te falei. O Vídex ali, o Braddock, é gosto diferente. É isso, ruxando em casa ali, o Vídex é massa, né? E essa última luta, não é fácil você bater de frente com a Laude nesse tipo de situação, porque eles têm Kelly e Joseph. Então, basicamente, o que eles fazem aqui é ir para cima e deixar todo mundo muito confuso com toda essa velocidade. E considerando que estavam dentro de uma casa, eles entram na casa, saem da casa, utilizam os seus recursos, e aí a equipe adversária tem muita dificuldade de colocar esse dano e eles acabam saindo na vantagem. Se você colocar um Alok, Joseph e uma Kelly, é o que for? É, aí entra para a Marvel. Ou para a DC, vira um X-Man. Vira um X-Man, um super corridinha. Um super ruxadão. Super ruxadão, acabou. Uma coisa que está acontecendo que a gente pode destacar é que a Easy Game, apesar de toda aquela situação com a B8 saindo e tentando se aproximar da safe, acabaram ficando dentro do gás, mas pelo menos se mantém vivos e aí ganhando colocação. O Saldanha acabou complicando o time e atirando nos inimigos fora do gás, né? Dentro do gás, na verdade. Ok. Isso, e sabe, a vida do Corinthians não está fácil também, né? Fechou do outro lado e apesar de não estar tão longe, precisa tomar cuidado, porque tem Pen, Laude e todas as equipes já dentro da safe esperando Corinthians possivelmente chegar. Mas é altamente trocável. São três vivos do Corinthians ainda. Sim. Está de boa ainda, para falar a verdade. Olha o Pell! Muita bala será pegada para cima do VN. Pro Game agora berigando. Tenta avançar de novo, pegou pela direita. Três eliminações na mão dele. Pro Game foi eliminado e volta para o lobby. Olha como vai o Vinnix. E é X1 de AWM, porque os dois estão de AWM. É briga de justa, né? Meu Deus do céu, é o sniper brasileiro! A lenda! Nossa Senhora! Não tem como, segura o coração, grita a torcida, porque esse capa foi lindo! Eu não tenho palavras, eu já estou perdida depois dessa. E eu estava comentando que a AWM seria a arma mais usada na Pro League. E está sendo, né? E é muito forte. E o crossball que chegou agora, né? Sim, é muito forte o WM. Colocou o rostinho no sol para o Leodex. Vamos ver como é que vai ser. Vinnix, nessa troca desse confronto de malvadas, tem 13 kitbats. Tem uma caixa de band-aid ali, o Vinnix. Uma farmácia, né? É, é praticamente uma farmácia. Pode trazer a delivery, inclusive, kitbats para os coleguinhas. Galera da Laude com 5 eliminações, somando 100 pontos só de eliminações até o presente momento. O Pochinoque Arena, Weed. O que você achou mudando de assunto? O que você achou dessa moda de pintar o cabelo? Vai pintar também? Eu não tenho mais idade para pintar o cabelo. Você está um cara novo, cara. Eu não tenho mais idade. Mas eu pinto se você lançar a forma do bigode no cabelo. Do bigode? Igual você estava lá no programa. A piada interna, essa foi a piada interna. Não, você estava lá também. Eu estava lá, mas enfim, é isso. Vamos vendo. VGzinho. Cada um em uma casa. A safe fechou bem aberta com incensões de algumas árvores por ali. Pegou a oportunidade de subir o dedo dela. Subiu o dedo dela. Nossa! Shari, autografa meu microfone. E Shari, excepcional. E todo mundo em Del Delirio quase matou o narrador do coração, Shari. Olha o lança, moço. O Brador colocou um gelo e impediu do Shari matar ali, né? Acabaram finalizando. Complicou agora apenas esse duelo contra a Laude. Bem um pouco machucada. A Laude também conta a partida. Cada um perdeu um jogador. Vamos ver no Shari. Ele já pegou dois. Cada conta. Não teve o ruxa não. A galera ainda conseguiu levantar. Vamos vendo. Tornou completamente no aberto. Veio o Fixa. Tá achando o gelo desesperadamente. São sete equipes. 21 viu no momento. Da Sante viram para cima. Pegando lá pelo outro lado. O Fixa agora que estava vindo na negativa. Decidiu voltar. Veio. Da B8. Vai na Bibi. Sem eliminações. Olha. A Sante também pegando. Laude. Eliminada. Rice também caiu. Aquele momento do desespero. Todo mundo dentro da casinha. Vai para cima. B8. E bem. Vamos vendo. A equipe da PEN agora sendo alvejada. A Luquim da B8 também caiu. PELV na rotação com o Raposo. Corinthians lá do outro lado. Só finalizando. Olha o que eu falei. PEN foi eliminada novamente. B8 com sete eliminações no PEL. Dois no Raposo. Mano Luquim consegue se levantar e roda o kit médico. Corinthians para o delírio do WID ainda vive. Quatro equipes. Onze vivos. Eu já estava bem tranquilo com a calda do Corinthians. Porque eu já sabia que eles iriam pegar aquela casa. Eu já sabia. Está jogando com os caras, né? Está sabendo tudo. Eles estão sabendo demais. E agora a Red em uma posição muito confortável. Eles têm o domínio da estrutura. Onde a safe vai fechar. Vamos vendo. Olha o Dexter. Mandando bala demais ali da SVD. Olha ele. PEL. Olha que interessante. A B8 com dez eliminações. A gente tem mais uma equipe com dez eliminações. Então o pessoal pontuando bastante nesse sentido. Opa. A Grossa também, amigo. É um dano excepcional. Opa, amigo. Bem longe ainda mandando muita bala. Assim. A galera do Corinthians. A fortuna agora um pouco. Está forte assim. Tem ainda quatro equipes vivos. Mais um caiu. Easy game eliminada. Já acabou caindo ali também em cima, né? Para a B8. E o Red pode ir lá. A Red está muito bem. Colocou um gelzinho agora. B8 machucada. Olha o Totti como vai. B8 todo mundo caiu. Dexter fazendo a limpa. Corinthians volta para o lobby. É o duelo da Red contra a B8 nesse momento. A Red tem tudo para dar o buia. O alemão pegou aqui um. É, com certeza. E deu muito bom para o Corinthians. Até porque a Red e a B8 estão... Olha lá! Red! Buia! Porque o king of the match dessa partida fica sim nas mãos de um jogador da B8 que ficou em segundo, hein? P.O. é o nome dele. P.O. conseguiu ali oito eliminações. Encaixou muito o dano. Não foi o top damage da partida. Mas ainda assim essas oito kills deram destaque para o jogador da B8 que jogou demais ainda assim. Ficou na segunda colocação. Mas vale sim dar o destaque para ele que jogou demais. E agora dá uma olhadinha na tabela, né? Porque o pessoal quer saber. Alguém passou a Laude? O Corinthians passou ou não? O Corinthians está no topo. E é isso que acontece, né? Coringão ali, o timão. Famoso bando de loucos como eles eram chamados antes do Corinthians ali patrocinar a equipe. Vem ali com 1.655 pontos a liderança. Seguindo da Laude com 1.520. Essa distância é muito boa. Você vê que a briga do título está entre Corinthians e Laude. Mas a gente tem a B8 e a Easy Game ali logo em sequência com 1.245 e 1.205. A equipe da Guardia Esportes caiu um pouco para a quinta colocação. Ryze vai se afastando do topo juntamente com a PEN. Então realmente essas últimas partidas agora vão ser cruciais para a gente descobrir o campeão. E acho que campeonato legal é quando a gente descobre o campeão na última partida, né? Então realmente a gente vai... Eu vou ficando por aqui porque eu quero ver mais essas duas partidas que tem em sequência é com vocês aí do estúdio. Obrigado. Obrigado.